Fala galera do canal Nocaute 2, vamos lá para mais um vídeo de resultados do UFC que teve o Corison Hagen contra Ia Dong Song na luta principal, vou passar todas as lutas aqui de forma resumida para vocês, tá bom? Então deixa o like, se inscreve aí no canal, vamos lá com a primeira luta, imagens na tela, Nicolas Mota, o brasileiro nocauteou o Cameron Van Kamp ainda no primeiro round, 3 minutos e 49, nocautaço aqui do Nicolas Mota. Segunda luta tivemos o Jair Bahachat, ele venceu o Tony Grivland na decisão por um triplo 29 a 28 para o Bahachat. Na próxima luta tivemos a vitória por finalização da Jillian Robertson para cima da Maria Gapova no segundo round aos 2 minutos e 19. Próxima luta a gente teve Trey Orgen, ele venceu Daniel Zuber na decisão unânime, 30 a 27 na opinião de dois árbitros, 29 a 28 na opinião de um dos árbitros. Depois tivemos a vitória da Luma Luque Bumi em cima da brasileira Denise Gomes por decisão unânime, a brasileira até teve bons momentos, conseguiu algumas quedas, porém não conseguiu capitalizar, a Luma Luque Bumi conseguiu reverter as posições na base das cotoveladas, causou bastante dano e venceu na decisão unânime. Depois tivemos a vitória do Travis Dilles para cima do Luis Colce numa luta que foi uma das mais paradinhas aqui da noite, talvez a pior luta do evento. Na sequência a gente teve Damon Jackson nocauteando o Pet Sabatini no primeiro round, teve esse chute que pegou na ponta do queixo do Sabatini, que sentiu, a luta foi para o chão, Damon Jackson montou, pegou as costas no grau de um pound, nocauteou, grande vitória aqui do Damon Jackson. Cade principal, primeira luta, o Marc-André Barriot fez, foi aqui arremessado pelo Antônio Hernandes, várias quedas ao longo da luta, e no terceiro round o Hernandes conseguiu finalizar no Catagatame. Próxima luta, Rodrigo Zé Colmeia, o brasileiro venceu o Tanner Buzer na decisão, uma ótima vitória aqui do brasileiro, Zé Colmeia conseguiu aplicar algumas quedas, venceu o primeiro e o terceiro round, no segundo round o Buzer chegou a dar golpes duros, balançou o Zé Colmeia, mas o brasileiro foi estratégico, voltou para o jogo de wrestling, aplicou as quedas e venceu o terceiro round. Na próxima luta tivemos um nocautaço, o Joey Pfeiffer acabou nocauteando o Alan Amendowski, foi um nocautaço, um dos nocautos mais bonitos até agora do ano, o cara é uma pancada realmente, o Amendowski caiu muito mal e aí o Pfeiffer veio somente ali para fechar a conta, nocautaço realmente. Luta com o principal, o brasileiro Gregory Robocop, ele acabou vencendo aqui o Shijin Jokwani, quase falei Zé Colmeia aqui de novo, mas foi o Robocop, ele teve uma parada muito pesada no primeiro round ali, uma ajoelhada que entrou, vou colocar a imagem aqui para vocês, olha só essa ajoelhada, uma ajoelhada que realmente abriu um corte gigantesco ali no rosto do Robocop, mas o brasileiro não desistiu, continuou atacando, aplicou bons golpes ainda no primeiro round, no intervalo o Cutman fez um bom trabalho, deu uma estancada no sangramento, e no segundo round o brasileiro aplicou uma queda e no grau de um pound conseguiu terminar com a luta, ótima performance do Robocop, uma grande vitória, com certeza vai levar um bônus aqui de performance da noite. E na luta principal tivemos aqui a vitória do Corey Sanhagen após uma interrupção médica, o Sanhagen começou perdendo o primeiro round, o Song foi melhor, depois no segundo round o Sanhagen utilizou muito bem as cotoveladas, abriu um corte e foi trabalhando em cima desse corte até o quarto round, quando o sangramento ali era muito grande, o corte abriu muito, o médico avaliou e achou que não teria condições ali do chinês continuar na luta, vitória por nocaute técnico do Corey Sanhagen, que depois da luta desafiou o Marlon Vera ou o Mehrab de Vashivil. Boas lutas, hein? Vamos aguardar pra ver o que vai rolar agora pro Corey Sanhagen. Mas enfim, gostaram do evento? O que vocês acharam? No geral, qual a nota que vocês dão aqui pra esse UFC? Eu vou dar uma nota 6, eu acho que não foi um super evento, tivemos ali boas lutas, tivemos bons nocautes, o nocaute do Alan Amendowski pra mim ali foi um dos mais bonitos ali que o Joey Pfeiffer aplicou pra cima do Amendowski, o Zé Comé conseguiu uma boa vitória, lá no card preliminar o Nicolas Mota também fez bonito, então não foi um evento ruim, mas foi um evento ali na média pra mim, nota 6. E pra vocês? Comentem aqui embaixo, deixem o like, se inscrevam no canal, eu volto logo mais, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau e fui!